O Miguel Chen mandou aqui, ó, queria deixar os parabéns para o Rossi e para o Brandão por estarem superando todas as barreiras na Open e nos representando muito bem. Não sei se já falaram disso, mas podiam falar sobre seus planos a médio e longo prazo nos palcos? Abração a todos. Bom, a gente falou muito por cima sobre pensar em parar, né? Mas os próximos anos aí... Como é que... Vamos lá. Vocês já sabem o que vocês vão fazer em 2025 ou não? Eu já. Já? Já. Tá, mas extrapola para 20 e 6 também, não? Já. Já? Quando eu comecei lá atrás, em 2014, eu já fui construindo uma carreira na minha cabeça. Tá. E como amador. E aí, quando eu me tornei profissional, em 2016, eu tinha 23 anos. E aí, naquela época, muitas pessoas não queriam que eu competisse no profissional. Queria que eu esperasse 2, 3, 4 anos para estrear, para eu criar maturidade. Só que eu falei, eu preciso competir para ver o quão distante eu estou dos caras que estão no topo, porque daí eu vou ter a consciência de quantos anos eu preciso trabalhar para chegar lá. E aí, eu vi que eu estava, tipo, 4, 5 anos de distância. E eu fui competindo durante esses anos para construir o meu nome no cenário. Então, eu fui competindo nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares, para os árbitros me conhecerem. E eles verem que ali tinha um futuro possível campeão do Mister Olímpico. Quem te deu essa cal? Foi tu que observou isso? Eu que observei. Tá. E aí, quando eu competi lá em 2017, no profissional, eu vi que eu estava ali 3, 4 anos atrás dos caras para chegar no nível competitivo lá no campeonatos profissionais. E eu continuei trabalhando e eu falei, cara, eu fiz uma meta. Eu falei, até os 29 anos, eu quero estrear no Mister Olímpia e quero estar dentro do Top 10. Com 29 anos, eu estreio no Mister Olímpia, dentro do Top 10. E a minha próxima meta é, até os 31, 32 anos, eu quero estar dentro do Top 5 do Mister Olímpia. Com 33 anos, eu quero estar brigando pelo título. Animal. Interessante. Então, tem um plano, tem um roadmap aí. Interessante. Tu, 25 está planejado. Está planejado. Entendi. Estou assim, puxando. É feito, esse planejamento, ele é feito de quanto? Assim, vamos lá. Vocês pensam, quando vocês vão parar para planejar, pensam logo em quê? 3 anos, 4 anos? Tu falou que tem uma parada, um planejamento. O meu, assim, o meu vai muito mais coligado com as empresas, entendeu? Tipo assim, eu já vinha para parar, já vinha sabendo que eu ia parar de competir agora no Arnold de Ohio, para evoluir o que eu preciso. E aí, sem competição, conseguir dar atenção na abertura das franquias, entendeu? Entendi. É, porque o teu planejamento não é só o de atleta. Exato. Vai ramificando. Então, não estendo tanto a tanto longo prazo, sem o planejamento, entendeu? Ó, o Eliseu da Telerde mandou aqui, ó. Sal, Salve, Brandão e Horse. Parabéns pelos resultados. Vocês acham que os critérios da Open podem convergir para um shape mais estético e menos mutante? É, se for por aí, vai ser difícil ganhar de vocês. Horse, desafia o Alf para uma luta de boxe no Faggot Music Show. Todos queremos ver essa treta resolvida. Pô, tá aí. Treta, a parte boa de vir aqui, trocar ideia comigo, é que as tretas pessoais, em geral, eu nem manjo. Então, não sei do que se trata, tá ligado? Eu também. Mas, o que vocês acham do lance do... Vocês acham que os critérios da Open podem vir para um shape mais estético e menos mutante? Já estava acontecendo e eu sempre acreditei nisso. E fui muito reteado por muitos anos, porque eu fiz todo o meu planejamento de carreira e meu planejamento de evolução físico, em cima de acreditar que, quando eu estivesse entrando no meu auge, a categoria Open ia estar voltando a dar valor para o lado mais estético. Então, por isso que eu resolvi crescer mais lentamente, para não perder a minha estética, que é o ponto forte do meu físico, para quando chegasse esse momento eu estar preparado para ser um dos cabeças do esporte. Maldito Cacaroto. É, maldito Cacaroto. Ele prevê o futuro. E isso está acontecendo, tá ligado? E isso está acontecendo. Que maneiro. Que bom. Muito top. Mas está acontecendo isso mesmo. Isso é interessante mesmo, né? Porque assim, eu sei que teve uma... Lá no passado, lá, muito no passado, os caras fizeram uma edição do Mister Olímpica e não podia os caras bombado, né? Com esteroide. E foi uma merda também. Eu lembro que a galera não gostou. Porque eu vi um documentário sobre isso, tá ligado? E os caras falando que... Pô, mas eu queria ver os caras grandão. Imagina você assistir uma corrida de Fiat Uno, caralho. É, porra. Porra, caralho. O cara vai demorar dois minutos lá na linha, tá ligado? Enquanto o Fórmula 1 passa em dez segundos. É, dá para entender. Não tem graça. Pois é, não tem graça. Mas é interessante que está mudando de mutante para estético. Porque é mais... É que mutante é legal também, né? É legal, só que assim... Não, mas é legal se for um mutante estético. Assim, muito melhor. Se você pensar... Pensa que a parada é um business, tá ligado? Isso movimenta milhões. E hoje o que está movimentando mais o fisiculturismo é o físico estético. Por quê? Porque o cara olha e fala... Caramba, que da hora, velho. Apesar do cara ser grande... É sempre um cara que olha. Tem aquela estética. Sempre um cara. Então, entendeu? Tipo assim, o cara fala... Porra, que foda, tá ligado? Eu queria ter um físico assim. Agora o cara olha um cara totalmente freak, cheio de veio, caralho. Fala, mano... Passou. Gigante, mas tipo, eu não quero ser assim. Então assim, pensando no business da parada, os caras vão fazer isso acontecer. Porque você vê a Classic. A Classic está do jeito que está, porque a galera olha e fala... Caralho, olha que físico bonito. Entendeu? Eu lembro os caras lá atrás. Então está trazendo isso para a Open de novo, só que claro, com o volume muscular de Open, né? Importante.